Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Giovanni, pra quem ainda não me conhece, nesse vídeo nós vamos falar sobre os golpes que vem acontecendo aí na LXPay. E eu vou demonstrar pra vocês aqui duas tentativas de golpe que tentaram aplicar em um dos meus anúncios lá na LX. Fiz o anúncio do smartphone, o Galaxy A12, e recebi exatamente 18 tentativas de golpe até a data de gravação desse vídeo. O LXPay, pra quem ainda não conhece, é um método de pagamento que foi adicionado aí há um pouco tempo na LX, que permite que você faça pagamentos ali com o seu cartão de crédito. Você pode passar lá, ter uma determinada quantidade de vezes ali sem juros, o que abre muitas portas aí pra quem quer comprar algum produto e não tenha grana em mãos na hora pra pagar, vai e passa no cartão de crédito, uma coisa que é rotineira dos brasileiros, né? Porém também se tornou uma grande brecha aí para os golpistas. Assim como acontecia no LX, tá? No LX não. Como acontecia no Mercado Livre, também tá acontecendo no LX. E eu vou demonstrar pra vocês aqui o que um golpista tentou aplicar ali o passo a passo, o e-mail que eles mandam pra fingir ali a confirmação de pagamento pra você não cair nesse golpe. Então, ó, eu vou pedir pra você, essa dica aí vale ouro, hein? Vale ouro, então já senta o dedo no like, porque me motiva cada vez mais a produzir conteúdos como esse. Vai indicar pro YouTube que o conteúdo tá legal, vai divulgar pra mais pessoas. E é claro, esse é um vídeo importante, tá, pessoal? Pra que outras pessoas também não caiam nesse tipo de golpe, compartilha geral aí com seus amigos e vamos acabar de vez aí com esses golpes da LX. Fechado? Já clica no gostei aí e acompanha a tela do meu computador que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui em primeira mão. E aqui, pessoal, olha só a minha conta na LX, a quantidade de pessoas possivelmente interessadas, que na verdade eram golpistas, recebi diversas, diversas tentativas de golpes aqui. Algumas, o LX consegue filtrar de cara e só de mandar ali a mensagem, a mensagem padrão que eles mandam, tá? Eles perguntam, Oi, estou interessado, me chama no tal número. Vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, vou pegar aqui este contato e olha só, ele me mandou a pessoa, né? Tá descrito como re-e-e. Oi, me chama no WhatsApp, boa tarde. E manda o número. Detalhe, a pessoa que está realmente interessada no seu produto, ela vai olhar o anúncio, vai ver que tem um contato lá. Tudo bem, às vezes acontece de a pessoa olhar lá nas informações do anúncio e não conseguir visualizar o número de telefone. Pode pedir. Mas antes, geralmente, o pessoal inicia um diálogo ali no próprio chat. Manda, Oi, tudo bem? Estou interessado. Pergunta de nota fiscal. Faz algumas perguntas sobre o produto, né? Independente de qual seja. Ah, qual é o estado? Está tudo funcionando. Enfim, aquela pergunta básica, aquelas perguntas básicas de quem realmente está interessado no seu produto, tá? Nos golpistas, 100% das pessoas que estavam tentando aplicar golpe, nenhuma tentou estabelecer uma conversa aqui pelo chat do LX. O que eles tentam? Ir diretamente para o WhatsApp. Por quê? Se você olhar no histórico, já vou mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui sobre o perfil da pessoa, ver o perfil. E aqui, no caso desse, não tem mais, tá? Vou tentar localizar um outro aqui. O LX já excluiu essa conta. Vou tentar pegar um outro para nós utilizarmos como base. E aqui, pessoal, vou usar esse contato aqui como base e você, assim que receber uma mensagem de um contato para iniciar uma venda, primeira coisa, verifica o perfil dessa pessoa e ver há quanto tempo ela está na OLX e se o contato dela é verificado pelo próprio site. Então, você vem aqui em ver perfil, ele vai ser redirecionado aqui para essa página e você consegue ver a seguinte informação aqui, ó. Na OLX desde junho de 2021. A data de gravação desse vídeo é justamente nesse mês de junho, tá? Então, ou seja, a pessoa acabou de criar uma conta. Já é um indicativo ali que é um possível suspeito. Tudo bem que pode ter usuários novos que entrou agora e está fazendo compra na OLX, mas fica muito esperto. Viu que a pessoa acabou de criar a conta? Já liga o alerta porque pode ser um possível golpe, tá? Não quer dizer que seja, mas já fique em alerta ali para você não cair ali em uma situação complicada e perder o seu produto. Outro ponto. Aqui nós temos esses três ícones. Telefone, e-mail e Facebook. Hoje são as três formas que o OLX utiliza para verificar se a pessoa realmente existe, tá? Dê preferência para pessoas que estão com esses ícones aqui em verdinho, que estão verificados. Isso quer dizer que o OLX verificou, a pessoa cadastrou o Facebook, cadastrou o e-mail. São três formas ali, cadastrou o telefone, são três formas ali de evitar um golpe, tá? Tipo, de garantir que aquela pessoa realmente existe, mas não quer dizer que eles possam burlar isso aí também. E olha só, pessoal, vou puxar minha conversa aqui com uma dessas pessoas que tentou aplicar o golpe e prestem bem atenção no padrão, na abordagem que essas pessoas fazem. Se você tiver um pouquinho ali de atenção, de calma, não tiver muito afobado para vender o produto, eu sei que muitas das vezes das pessoas que fazem anúncio está precisando de grana, né? Quer vender o quanto antes e às vezes a emoção acaba atrapalhando nessa hora. Então, mantenha calma, não faça nada com pressa. Se a pessoa demonstrar muita pressa, já corta o assunto. Pode ter certeza que vai ter outra pessoa interessada no seu produto. É melhor você ter mais calma, perder ali essa pessoa apressada do que perder o seu produto, certo? Então, vamos prestar atenção aqui. Olha só, vou colocar o áudio aqui. Olá, meu querido. Boa tarde. A pessoa inicial pediu as fotos. Até aí, tudo bem, né? Eu cumprimentei o cara, mandei as fotos ali. No momento que eu mandei essas fotos para esse contato, eu já sabia, já imaginava que era golpe. Só que eu continuei ali com a conversa só para estar me mostrando para vocês como que essas pessoas agem, tá? E aqui na sequência, mandei as fotos e olha só o que ele respondeu. Aí eu coloquei o endereço falso aqui, falei que eu residia ali na Lapa e vamos prosseguir aqui. Ele pergunta quantos gigas de memória tem. Pô, tá no anúncio, né? O cara tá interessado no anúncio e tipo, não olhou, não viu nada disso. Resolveu perguntar aqui agora. Tudo bem. Ele tipo, pegou um... Você vai comprar um smartphone, convenhamos, você dá uma olhada se a descrição, as especificações, bate com o que você quer. Geralmente é um smartphone que você já sabe as especificações, você só tá procurando o melhor preço, o smartphone com melhor condições. E ele não, tipo, já meteu essa pergunta. Então, fica ligado na forma de conversar porque só nisso daí você vai conseguir identificar com praticamente 90% ali de certeza que é um golpe, tá? Mandei a informação aqui e olha só. Beleza, Marquinhos. Deixa eu falar se eu estou com a nota fiscal do produto. Aí aqui ele me pergunta se eu estou com a nota fiscal. Pergunta ok, né? Qualquer comprador quer saber se tem nota fiscal, se tá tudo certinho. Até aí tudo bem. Respondi aqui, falei que tá tudo certinho com nota. Falei que se ele fechasse a compra, fazia o envio completo do smartphone da nota. Até aí tudo bem. Segue a resposta do Meliante. Beleza, espero que você pudesse enviar um vídeo do funcionamento dele por aqui, por favor. Ele é ótimo. E aí, olha só, ele pede um vídeo de funcionamento, né? Claro, ele está muito interessado e quer ver se tá funcionando tudo certinho. Eu aproveitei a oportunidade e falei, vou divulgar o vídeo aqui do smartphone e quem sabe me garante pelo menos um vídeo aí nessa tentativa de golpe. Ele nem assistiu, tá? Só pra informar vocês. Aí eu mandei o vídeo e falei, dá uma olhada lá e me fala o que achou. Olha só a sequência. Ele nem se interessou em falar o que ele achou. Falou, pô, legal, já tinha visto o smartphone. Enfim, fazer algum comentário do tipo. Enfim, aí eu mandei de novo aqui, você viu o vídeo sobre a LXP? Sim, está ativo no anúncio. Você não viu, tipo assim. Meu, eles se fazem desentendidos. Enfim. Falou que acabou de verificar. Enfim, vai estar realizando a compra. Beleza. Já mando. Pediu o anúncio de novo, né? O link do anúncio. Mandei mais uma vez. Os caras, eles, ó, o que dá a entender é que eles mandam pra várias pessoas, dispara várias, várias tentativas ali no chat, enfim. O que eles conseguem, muitas vezes eles ficam até perdidos. Eles não sabem do que se trata realmente o anúncio e eles ficam mandando pra você enviar informações ali bestas. Enfim, continuando. E aqui, pessoal, ó, bem atenção nessa parte porque é aqui que começa o golpe. Ele manda uma foto aqui falando que o LX está pedindo um e-mail de confirmação do vendedor. O LX não faz isso, tá? Inclusive no chat, se você reparar bem, ele fala, deixa descrito que ele não pede e-mail pra finalizar nenhuma compra, tá? Você não precisa de formar seu e-mail. Por que que eles pedem isso? Eu já vou explicar pra vocês. E aqui, só pra gente visualizar com calma, dá uma olhadinha como que é. Se você receber uma confirmação, um pedido desse de e-mail, no caso, você já fica ciente que se trata de um golpe, já corta o assunto aí com esse pilantra, beleza? E aqui, olha só como que tá. para finalizar a sua compra no LXPay, confirma o e-mail, confirma o e-mail do vendedor. E-mail do vendedor, tração, o jeito mais seguro, prático e fácil de vender e comprar no LX. Hoje, estamos lançando a nossa solução de pagamento digital. Com o LXPay, a sua experiência na nossa plataforma fica ainda mais prática, segura e acessível. Incrível, né? Olha só, propaganda legal, né, pessoal? Mas é falsa. Enfim. E aqui, ele manda esse daqui e eu mandei o e-mail ciente, só para lembrar, tá, pessoal? Ciente, ele deu um ok, aí eu recebi o e-mail. Eu já vou mostrar para vocês aqui, vou abrir meu e-mail. E aqui, pessoal, nessa etapa, ele me enviou um e-mail com a confirmação do pagamento. E dica muito importante, tá, pessoal? Nunca confia na informação do e-mail. No caso do LXPay, você fez uma venda, vai lá no aplicativo e confirma lá se houve realmente a venda. Você vai ter uma notificação no aplicativo. Não lembro se o LX manda e-mail, mas enfim, não olha e-mail. Descarta e-mail, olha direto no aplicativo, tá? Vou abrir aqui meu e-mail, vou mostrar para vocês o nível do e-mail que eles mandam. Enfim. E aqui, pessoal, dá uma olhadinha no e-mail que ele elaborou, eu recebi esse mais outro. Começando por esse aqui, olha só como que chegou o e-mail. Olá, vendedor. Por favor, responda esse e-mail com seus dados bancários. Para que podemos? Para que podemos? Cadastrar em nossa plataforma para liberação de valores atrelados de uma venda concluída em nosso site. Pessoal, na hora de vender alguma coisa, você só quer saber se foi confirmado ou não a venda. Você não fica olhando os detalhes, né? Mas dica, olha os detalhes. Você está fazendo uma negociação, por exemplo, um produto de mil, dois mil, três mil, dez mil reais, você não quer perder isso, né? Então faça as coisas com calma porque você falando com calma a chance de dar erro vai ser bem menor. Continuando aqui, fala que eu tenho uma venda aprovada para o comprador, dá o nome do comprador aqui, possível comprador, tá? Para que o comprador inicie o processo de qualificação, é necessário responder este e-mail. Fala que você tem que responder esse e-mail com as informações aqui abaixo. Nome completo, filiação do pai, mãe, CPF, RG, dados de nascimento, banco, agência, conta e dígito. E além de perder o seu produto, você passa todas essas informações aqui, nome do pai, mãe, data de nascimento, enfim, comenta aí abaixo o que você acha que uma pessoa pode fazer com todas essas informações sua. Continuando aqui, ele dá um aviso aqui de padrões, enfim, vamos ignorar isso aqui e passar para o próximo e-mail, tá? E aqui, pessoal, no próximo e-mail, olha só, a confirmação do pagamento aqui, tá? Ele fala que a sua venda foi aprovada com sucesso, você receberá um pagamento em sua conta bancária após a qualificação do comprador. Dá o nome do comprador aqui que só poderá ser finalizado, ser realizado com os dados da viagem. Você tem até 8 horas para enviar o produto. Você estabelece aqui até o horário limite para você entregar o produto, coisa que não acontece no LX, tá? Não tem um horário limite. Você vai acordar ali com o comprador e na hora que ele receber, ele vai confirmar e a grana vai ser liberada para a sua conta, tá? E aqui ele tem as informações aqui feitas de forma toda cagada, né? Nesses números tortas. Fala aqui o valor do produto, o custo do envio, 0,000, tarefa do LX, menos 0,000. Total, R$1.000. E passa o número do cartão aqui, com certeza não deve nem existir, o número é falso. E ainda coloca a validade do cartão aqui. Beleza, né? Pagamento aprovado. E aqui, olha só, o comprador optou pela forma de pagamento por cartão Visa. O cartão é de uma parceria entre o LXP e a rede Visa e permite que os compradores efetuem e recebam pagamentos pelo nosso site. Beleza, vamos pular tudo isso aqui e olha só, tem as informações dele aqui, RG, CPF, enfim. Aí, forma de envio, agora que entra a pegadinha aqui, forma de envio Uber entrega grátis. É assim que ele vai pegar o seu produto quando você menos esperar que for olhar realmente e esperar a grana, cadê? Quando eu for olhar, não tem produto, não tem grana, não tem nada. E se você fez alguma venda, pessoal, não faça a entrega do produto pelo Uber entrega, tá? Porque não tem uma garantia, não tem uma forma segura de você fechar essa negociação e garantir que a pessoa recebeu, que está tudo certinho. Então, não feche negócio com entrega pelo Uber entregas, tá? Você combina um local movimentado, uma estação, um terminal de ônibus, um local, e evita também fazer negociações com o endereço da sua casa, tá? Não deixe a sua casa como local visível para esse tipo de negociação. É uma forma segura, quanto você puder se prevenir, faça, porque a sua segurança é muito importante. Então, essa é a forma que esses miliantes, esses cidadãos aí, para não utilizar outras palavras, utiliza para enganar o vendedor, o trabalhador aí que está tentando ganhar uma grana extra, ou está tentando se desfazer de um produto aí para adquirir um outro bem ou fazer um upgrade aí no seu dispositivo. Eles utilizam dessas formas aí para tentar levar ali o seu produto e não pagar nada, tá? Eu vou mostrar outra conversa aqui que eu tive com um desses golpistas. E olha só, essa outra conversa aqui, pessoal, é um outro golpista e olha o nível para você ver como eles não prestam atenção no que estão fazendo. Ele mandou aquela mesmo tipo de mensagem pedindo para que eu entrasse em contato através do WhatsApp que ele estava interessado. Eu mandei, Oi, anúncio do LX, só que eu não falei qual produto que era. Olha a sua jogada. Em que posso te ajudar? Foi bem educado aí, tá? Ele respondeu aqui, Oi, tudo bem? Tudo e você? Aquela conversa formal. Tudo sim, me manda algumas fotos e vídeo do game. Videogame, por favor, videogame. Eu fiz anúncio do smartphone e ele estava pedindo foto do videogame. Ou seja, ele saiu fazendo tantas tentativas e nessa daí que ele estava esperando a resposta ele não sabia mais quem era quem porque eu não me identifiquei e ele foi ali no tiro, no escuro. Tem algum vídeo dele funcionando? Videogame? Só coloquei isso. A pessoa já, ó, caiu fora. Já viu que não ia conseguir nada saiu fora ali do golpe. Vamos a outra tentativa. Essa aqui, pessoal, vou pular aquele início ali que é o padrão, todos começaram da mesma forma pedindo foto e tal, mas eu vou mostrar aqui a diferença aqui entre um e outro para você ficar ligado. E presta atenção nesse detalhe aqui da conversa. A pessoa chegou e lindo, amei, ele é bem conservado, parabéns. Nunca vi uma pessoa me elogiar por ter o meu produto conservado que eu estou tentando vender. Enfim, é só para mostrar para vocês que as pessoas que vêm aplicar esse golpe, elas fogem ali do padrão de uma conversa normal de uma pessoa que quer comprar um produto. é um negócio assim, meio sem nexo, sabe, que não se encaixa, parece que tem alguma coisa errada, então fique bem atento na conversa. Aí eu dei continuidade num assunto, descendo aqui, ela mandou aqui sem problemas, amei mesmo, perfeito, você mora onde? E olha só o nível de conhecimento da pessoa. Falei que morava na freguesia dessa vez e olha só que ela falou, nossa, eu moro pertinho, jardim igual tem Zona Leste, tipo Zona Norte e Zona Leste, tá bem pertinho, enfim, já morre aqui, tudo bem, ainda assim eu continuei, mandei algumas informações, aí veio a parte aqui que está um pouco diferenciada do outro golpe que eu mostrei. Nessa daqui, ela não mandou aquela mensagem personalizada, ela mandou na tela do próprio computador, notebook, como se ela estivesse vendo anúncio lá e mandou aqui uma outra, um outro tipo de foto, um outro layout aqui de tentativa de golpe, pedindo o que? O meu e-mail. Dessa vez, eu não passei, não dei continuidade, eu falei que não pede e no momento que eu falei que o LX não pede e-mail para fazer, para dar continuidade na compra, na hora ali a pessoa me bloqueou. Outro ponto muito importante, pessoal, fiquem atentos às fotos. Geralmente, esse tipo de pessoa coloca foto ali de mulher, coloca foto de um cara com criança, para chamar a sua atenção, falar, pô, é um cara de família, o cara tem filho ali, não é um golpista, posso confiar nele e vou iniciar uma negociação aqui com ele que vai dar tudo certo. Não é bem por aí, tá pessoal? Então, tem que ficar atento a esses pontos, sempre faça as coisas com calma, fiquem atentos na conversa da pessoa, não se esqueçam de verificar o histórico de quando a pessoa criou a conta, quanto tempo faz que ela está no LX, se é verificada ou não, verifica tudo certinho e lembre-se, o LXP não pede e-mail para confirmar o comprador, para confirmar o vendedor, no caso. Eles mandam isso porque eles precisam do e-mail para mandar aquela confirmação de pagamento, são apenas táticas. Essa é uma das formas de golpe no LX, com certeza, mais para frente eles vão inventar outra, se eu tiver acesso a esse tipo de golpe, vou trazer para vocês aqui no canal, vou manter sempre vocês informados e se você também já sofreu algum golpe, não se esquece de comentar aí embaixo, se você já passou por alguma situação como essa, uma situação parecida, comenta, ajuda a galera a se livrar de vez desses malandres, desses golpites que ficam tentando ganhar grana fácil na internet, roubar produtos de pessoas que trabalham e dão duro para conseguir seus produtos e tem seus bens levados de forma enganosa. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de clicar no gostei, eu não vi você clicar no gostei, clica aí porque ajuda demais e compartilha esse vídeo geral com seus amigos. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.